Música Nós estamos no mercado há 39 anos como advogado e também temos uma empresa que é a Hotel, a AM Comfort Hotel, que está há 15 anos. É um motivo de satisfação, uma honra para nós, porque é uma coisa que nos motiva para continuarmos o nosso trabalho no Brasil que está tão difícil. Música Música